A gente sabe que qualquer campeonato, o fator torcida, quando se joga em casa, influencia bastante. E aqui não é diferente. A gente tem todo o apoio da nossa torcida, todos os jogos estão aí presentes, apoiando a gente. E creio que vai ser muito fundamental agora o apoio deles nesses dois últimos jogos. A gente sabe da responsabilidade que é, sabe do peso que a gente está agora na competição. E tem dois jogos agora para a gente mudar e mostrar que a gente realmente quer o acesso. O grupo está unido, vai conversar ali, vai ver o que tem que acertar para chegar nesse jogo agora, não cometer os mesmos erros e sair com a vitória.